A simpática família The Recall pode ser o terror de quem não quer ter filhos, mas para os fãs do TLC, que já estão mais do que acostumados a ver essas famílias gigantescas da TV, eles são apenas mais um programa cheio de crianças correndo para tudo quanto é lado. O programa deles estreou há pouco tempo no Brasil e eles também são bem novos lá nos Estados Unidos. Quer dizer, a segunda temporada está começando lá fora agora e os nossos queridos inscritos, inclusive, que acompanham os The Recall, estão aí com uma grande dúvida no ar. Como é que alguém faz dinheiro para poder ser suficiente para sustentar uma família de 16 de uma maneira confortável? Pois é, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também nosso Instagram, arroba Y News Oficial e considere se tornar um membro aqui do canal. Ora só, por que não? Como vocês viram nos episódios, a Karen e o Dion The Recall têm uma facilidade bem grande para fazer menino, né? Até parece que não tem três não em casa, não é? Na casa dele. Será que não tem menino? Pois é. Os 14 filhos foram concebidos de forma natural como se eles estivessem em 1940. Minha avó mesmo, ela deve ter tido uns 14 filhos, né? Pois é, só para vocês terem uma ideia. Mas minha avó é de quanto? 1900 sei lá quanto? Enfim. Só que hoje o custo de vida é muito mais alto e eles não vivem também, não paga dinheiro, não, viu? Porque eles têm uma casa muito boa com custos, né? Digamos assim, bem altos, né? Por sinal. Pois é, a dona Karen, ela revelou que eles gastavam ali cerca de 3.500 dólares mensais só com alimentação. É muito dinheiro. Vocês não tem noção do que são 3.500 reais? Pois é, 3.500 reais é o quê? Uns 15 mil reais. Não, 3.500 dólares. Quase 17 mil reais, eu acho. Alguma coisa por aí. Enfim, né? Agora, pensa nos outros custos, né? Porque tem telefone, tem luz, combustível, roupa, escola, né? Não é escola não, escola é coisa pública, mas enfim, né? Hospital, né? Custo com saúde, imagina. Pois é. Para manter tudo em ordem, papai Dion trabalha muito e tem um emprego, né? Que lá nos Estados Unidos rende, sim, um bom dinheirinho, sem receber nenhum tipo de auxílio, né? Do governo ou de alguma ONG também. Ele é corretor imobiliário e, é claro, que a renda varia bastante, mas a gente vê aí pelos programas do Discovery que uma pessoa, né? Que consegue ganhar muito dinheiro com isso, né? Lá fora, ela consegue, sim, manter um nível, né? De social... Social, não. Um nível econômico, né? Da vida muito boa. Pois é, só que as coisas nem sempre foram tão simples assim, não, né? Olha essa treta aí que o seu Dion acabou envolvido, né? Em 2013, ele começou uma batalha legal para poder provar, né? A inocência dele diante de uma acusação, né? De fraude lá nos valores dos imóveis, né? E até de falsificação das assinaturas também dos proprietários. E aí, cinco anos depois, né? Ou seja, agora em 2018, ele foi declarado inocente de tudo isso aí. Em uma entrevista a um programa de TV lá de Las Vegas, ele explicou que foram anos e anos de muito desgaste, abre aspas. Espero que ninguém tenha que passar pelo que eu passei. Esse tipo de coisa leva as pessoas ao limite. E é muito estresse. No começo, fui levado a acreditar que, na verdade, as acusações nem se tratavam de mim. Mas a melhor maneira de se defender é não falar nada e pedir a um advogado. Sei que virei alvo só porque eu tinha notoriedade, fecha aspas. Além de mais fama, que poderia ajudar no emprego dele também, né? Ele conta aí com um gordo pagamento, digamos assim, pelo menos. Eu sei que os Busbys e os Waldrop, eles embolsam um bom valor, né? E tem... Ainda bem, né? Imagino que com os The Wrinkle também não seja diferente, porque imagino, né? É nada mais do que justo. No dia 1º de junho de 2021, estreou a 2ª temporada do programa, que lá nos Estados Unidos, né? Que não tem nem um terço dos mesmos barracos de 90 dias pra casar ou do Poliamor, mas já é considerado um xodó na grade de programação. Na verdade, eu acho que todo mundo pensa, né? Que é tão surreal ter 14 filhos, que eles acabam assistindo por pura curiosidade, né? Vai saber. Pois é. Como alguns portais americanos observaram, os The Wrinkle são uma família enorme, mas eles levam um estilo de vida bem diferente de outras famílias do GLC, né? Que também tem um monte de filhos. Os Plath, os Duggar e os Waldrop, por exemplo, vivem nos campos mais isolados ali, enquanto os The Wrinkle moram em Las Vegas, que são vizinhos do Colt, né? No Bermades, ali do David, né? Da Yolanda. Olha só que vizinhança, né, menina? Que coisa, hein? Mas e você? Você é fã deles? Ou é do grupo que tem a gastura? Só de imaginar. Uma mãe com 14 meninos pra criar. Pois é, né? Deixe sua opinião aí nos comentários antes de sair. Deixe também o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um beijo e até a próxima.